Salve, populi! Quem vos fala é Fábio Grácia. Sim, amigos, hoje é sexta-feira. Chegou aquele dia maravilhoso do nosso programinha querido. E aqui chegou muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Eu nem sei por onde começar. Deixa eu ver aqui. Eu tô até aqui dando uma olhada. Olha quem tá soltando errado aqui. Porque é muita coisa, galera. Meu Deus do céu, temos aqui nosso querido amigo... Samir Nalhato! Tudo bom, pessoal? Olha só, deixa eu tirar isso aqui da frente pra poder falar com vocês. Foi tanta coisa na Comic Book que chegou que a gente precisava de uma ajuda aqui pra mostrar tudo. Então, se segura nessa cadeira aí que esse programinha é chamado de... Tá na loja! Toca a vinheta aí. Antes de mais nada, gostaria de dizer que esse programinha aqui é patrocinado pela Camisetaria As Baratas. Sim, a melhor camisetaria deste país. Dá uma olhada lá no site das baratas. Tá passando aqui embaixo. E escolhe sua peita favorita lá. E agora eles têm bonés. Tem uma linha exclusiva de bonés bem legais lá pra você escolher. Só boné filé. Então dá uma olhadinha lá no site das baratas que com certeza você vai encontrar alguma coisa que você gosta. Esse programa aqui é apoiado e também apoia. Sim, pessoal. Somos os apoiadores oficiais do site Universo HQ e do podcast Confins do Universo. Por isso que eu tô aqui. Porque já que eu... Dois motivos que eu tô aqui, né? Primeiro que a Comic Boom apoia o Universo HQ e o Confins do Universo. Então, passando aqui pra falar com vocês. E segundo que eu peguei alguma dessas coisas aqui. E eu vou mostrar pra vocês o que eu peguei também. Maravilha. E, cara, é muito fácil, né? Apoiar o Universo HQ, né? Muito fácil. Entre lá no catarse. Catarse.me barra Universo HQ. Tem lá os planos de apoio, né? A partir de R$5,00. Se já tá apoiando, pode ajudar a gente aí com o Confins do Universo podcast. Que foi finalista da CCXP Awards. Olha só. Muito legal. Também ajuda o Universo HQ. E você que é apoiador, concorre a sorteios. Inclusive sorteios que são oferecidos pela Comic Boom. Manda um watch lá pra gente sortear todo mês quadrinhos pros nossos apoiadores. Então fique de olho. Porque esse mês vai ter quadrinhos da Comic Boom sendo sorteados lá. Vai ter. Vai rolar agora aqui a imagenzinha da arte que a gente fez com alguns quadrinhos que a gente deixou lá disponíveis. Pra vocês olharem lá. E... É, pra quem é apoiador, galera. Só filé. Então, fica atento lá. Você pode participar também. Claro, se você for um apoiador. E vale a pena você apoiar. Porque... É... Tem que apoiar, cara. Quem cria conteúdo. Porque não é moleza, não. Né? Você tá aí confortável. Aí ouve um podcast e tal. Tudo isso dá trabalho. Você tá agora aqui assistindo esse vídeo. Tudo isso dá trabalho. E realmente não custa nada. Você tirar um pouquinho do seu tempo pra você prestigiar, curtir, nem que seja, né? E com um pouquinho que você disponibilizar aí da sua renda mensal aí, você consegue apoiar financeiramente todo mundo aqui. No caso aqui, o universo daquilo que a gente tá falando, mas seja qual for o seu produtor de conteúdo favorito, aí que você consome o conteúdo dele, é uma grande ajuda porque não é barato, né? No caso no podcast a gente tem que pagar a edição, então tem todo um custo envolvido. O site tem hospedagem, tem servidor. Então não é porque tá na internet que não tem custo nenhum, não é? Sim, exatamente. Os bastidores são outras coisas. E vamos lá. Teve episódio recente, né? Do Confins aí, né? Sim, saiu. O próximo episódio do Confins vai ser daqui a duas semanas. Vai ser um... Como é que eu vou dizer? Vai ser um episódio pra você sonhar um pouquinho. Uma dica, uma dica. E o último que teve? É, o último que teve a gente falou sobre momentos fodas nos quadrinhos. Os momentos que a gente tá lendo um quadrinho e vira a página e tem aquela cena impactante, um diálogo marcante. E a gente lembrou algum desses momentos aí no podcast. Qual foi a sua lembrança? Uma só, fala só. Uma só? É, cada um falou de uns cinco ou seis momentos, né? Um que eu falei que foi sede num jogo de você, que é a cena final que tem uma personagem que é travesti, e ela morre durante a saga, é enterrada. Só que a família não aceitava ela, né? Então enterraram com o lápis de um nome masculino dela. E aí a amiga vai e risca o nome, coloca Wanda, que era o nome dela. É um momento bem marcante. Isso há, cara, mais de 30 anos, né? Então o New Gamer já abordando questões relevantes aí. Legal, hein? Legal. Mas é isso aí, pessoal. Então não deixem de ouvir. E vamos falar do que chegou, cara? Vamos falar... Vamos, porque é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Quer começar por onde? Tem várias pilhas na minha frente, ó. Pode começar por essa aqui. Então vamos lá, vamos lá. Vamos falar dos encadernadinhos que chegaram aqui, ó. Da Panini, né? Isso. Ó, chegou um novo encadernado do Batman por Tom King, o volume 5. Aí, ó, a quarta capa também. Guerra das Piadas e Charadas. Chegou aqui o Demolidor. Esse aqui é Tempo de Despertar e Outras Histórias. A gente tava até discutindo aqui, porque o Samir chegou de cedo aqui junto com... Junto com a Remessa. Junto com a Remessa. Aí esse daqui é do Bendis, né? Isso. É ali de 98, se eu não me engano, quando ele começou a fazer as primeiras histórias pro Demolidor, depois do Kevin Smith ali. Então tem esse material. Ó, mais Marvel aqui, ó, Pantera Negra, da coleção Essencials, né? Essenciais. Quem é o Pantera Negra? Esse material republicado aí pela Panini, já aproveitando o filme em breve nos cinemas. E outro do Marvel Essenciais aqui, o Wolverine, que já é um sucesso de vendas aqui. Frank Miller. Baita história, né, cara? Baita história. Baita história. Isso aqui, se você não tem, gosta do personagem, é uma das melhores histórias na minha opinião. Mais Marvel, Justiceiro por Garth Ennis. Garth Ennis que fez grandes histórias pro Justiceiro. Essa aqui foi nas primeiras, né? Então tá lá, ó. O primeiro volume, vai ter mais ainda. E o Steve Dillon, né? Steve Dillon. A dupla de Preacher fazendo... Justiceiro, isso aí. Então vale a pena. Já saiu pela Salvatica. Aliás, peguei. Só pra lembrar, eu falei que eu peguei aqui, peguei. Outro que você acabou de pegar, foi esse aqui, ó. Pacificador. Então tá aqui, ó, pra você, perturbando a paz. Pra você perturbar a paz e depois fazer a dancinha dele. É, se curtiu a série, ó. Aqui, ó, chegou também. Aí tô esperando aí o Naranja fazer a dança, hein? Ah, o Naranja promete, mas não faz. Aí eu vou cobrar ele também. Cavaleiro da Lua, nessa coleção Marvelverse. Aproveitando aí também a série que chegou na Disney Plus. Então, mais uma edição. É uma coletariazinha, né? Tem várias histórias, então... Várias eras do personagem, né? Então vale muito a pena pra você conhecer o personagem. E é baratinho também. Aqui, ó. Cavaleiro da Lua, Missão da Meia-Noite. Esse já é o material mais moderno. Já é o material mais moderno. Revistas mensais, Justiceiro número 41. Pô, Vingadores número 41. Tá com o Justiceiro na cabeça. Eu tô com o Gartiennes ainda na cabeça. Vingadores número 41. É o efeito. E vamos lá, falar de coleção. Essa é coleção clássica Marvel. Essa é número 34. Ela é do Hulk. E já é, deixa eu ver aqui... Ah, tá sério, cronológico. Já é a terceira que sai do Hulk. Terceiro do Hulk. Essa coleção é bem legal, tô fazendo também. Esse Hulk Tony Ramos aqui. Então, ó, mais coleção clássica da Marvel, ó. Esse aqui é Os Vingadores, volume 33. Dos Vingadores ao volume 4. Mais histórias clássicas dos Vingadores aí. Legal. E a gente tem aqui, ó, Capitã Marvel. Esse daqui já é o sexto volume que sai, né? Escureção. Magia do Estranho. Aqui, ó. Então, teremos aqui muita magia e poder cósmico. Ah, e você, Marvete, ó. Mais Marvel pra você. Gata Negra também, nova edição aí. Reunindo a revista mensal da Gata Negra que tem saído em 2020. Já é o quarto volume. E esse daqui, ó, pra você que gosta de uma jogatina, Fortnite Marvel Guerra do Ponto Zero. Tá aqui, ó. Pra você que... Só que é o código. Essa aqui é a segunda. Outra grande coleção da Panini, hein? A Saga do Demolidor, volume 5. Essas coleções todas, a Saga do Superman, Saga do Batman, Saga do X-Men, Saga do Demolidor, Liga da Justiça, são... É muito legal essa coleção. Então, volume nova. Volume novo do Demolidor aqui. E vamos falar um pouquinho de DC. Essa capa linda aqui, ó. Bem legal, né? Aqui da Liga da Justiça. Esse daqui já é o número 6, mas já é o número 64. Já a partir do Renascimento. Tá aqui. E fechando aqui, ó. Mais classiqueira. Lendas do Universo DC. Camandia ou Camandica, não vou falar de uma maneira. Esse aqui é o volume 4, né? O volume 4 do Camandia com histórias do Jack Kirby. O rei Jack Kirby. Muita repubblicação do Jack Kirby no Brasil. Essa aqui. Muita coisa. Incluído. Tô pegando todas essas. Maravilha. Vamos falar de mangazinho? A mesa ainda tá cheia, hein? Ainda tá cheia, então vamos lá. Ó, chegou aqui. Sherlock, esse aqui é de vez em quando sai, hein? Esse aqui, ó. Igual cabeça de bacalhau. Você não vê muito, não. Aqui, esse daqui é parte 2, o escândalo em Belgrávia. Também, ó. Naruto ou Desabrochar das Flores Malignas, da Panini. Esse é uma novel. Uma novel. Outra novel é essa daqui. Naruto The Movie. The Movie. Essa aqui do The Last. Ó, mais mangá, volume 18 de Love is War. Isso, pra quem gosta é do Kaguya-sama. E esse aqui, o gigante. Número 9. Vamos falar de algumas coisas que chegaram aqui também de... Que retornaram pro nosso estoque aqui de mangá. Mais da editora Pipoca e Nankin. Voltou aqui o nosso queridíssimo pack de Tomie. Volume 1 e 2. Volume 1 e 2. Já vendemos completinho. Aí, ó. Esse daqui também voltou. A sala de aula que derreteu. Ih, Frankenstein. Frankenstein. Jujito. Jujito. Tudo Jujito. Jujito. E dá-lhe Jujito. A gente tá falando de Jack Kirby, mas Jujito aí, pelo amor de Deus, hein? Como tem coisa. Vamos falar disso aqui, cara? Que você tem propriedade pra falar, hein? Cara, isso aqui a minha filha adora. Heartstopper. Cara, ela é viciada nesse quadrinho aqui. Tem a série também, né? Tem a série na Netflix, né? Então, volume 1, volume 2, o volume 3 e o volume 4. É bem bacana. Foi resenhado, né? Ultimamente. Foi resenhado lá no Miguel Saga Quem Resenha, assim. A gente falou um pouco dessa obra. Que o pessoal tá curtindo muito, né? Tá. Por isso que a gente fez um esforço aí pra trazer, né? A gente fez algumas reposições da Companhia das Letras, né? E também já aproveitou pra pegar com eles. Que são algumas editoras que estão... No caso, o Heartstopper sai pela seguinte, né? Que é um... Que pertence à Companhia das Letras. E outro que também o pessoal tava pedindo. Que também, né? Essa daqui é da Editora Suba. É... Que também pertence à Companhia. Esse daqui, Lore Olympus. Bem legal. Bem legal também. Diz que foi muito sucesso na Bienal. É, baseado num webtool, né? É. Webtool, formato digital de quadrinho diferente. Isso aqui é impresso dela. Uhum. Agora vamos falar um pouco das nossas pré-vendas, né? Porque teve coisa que a gente fez pré-venda. Chegou aqui. Não se esqueçam que assim. Todos os lançamentos que chegam aqui na loja. Ficam com 20% de desconto. Certo? Pelo menos durante um mês aí. Tanto no site, quanto na loja e tal. E... Mas tem muito material que a gente faz pré-venda, né? E as pré-vendas elas ficam com 30% de desconto até os quadrinhos chegarem aqui, né? Vai tá rolando aí um bannerzinho com algumas das pré-vendas que estão agora, né? É... Tem muito mais. Porque tem aí... Pré-venda não dá pra mostrar. Exatamente. Porque não chegou ainda na loja. Mas vocês podem conferir por lá, né? E... Mas um dos materiais que tava em pré-venda que chegou aqui esses dias é esse daqui, cara. Da editora Nemo. Que é a Idade de Ouro, volume 1. O volume 2 tá lá pra setembro, pra outubro, se não me engano. A gente vai fazer pré-venda quando tiver, né? Chegando perto da data. Tá aqui o quadrinho. Parece ser bem bacana, hein? Barrodão. Impõe respeito essa edição, né? Impõe respeito. Fábio, Fábio. Vamos separar uma aqui pra mim. Olha só. Outro que tava em pré-venda e que chegou aqui. Tá aqui, ó. Meu Diário de Nova York. Esse da Editora Veneta, tá? Então assim, os quadrinhos eles ficam, né? Com o tempo deles, assim, que estiverem na pré-venda com 30%. Assim que eles chegam na loja, eles entram no desconto por um mês com 20%. Então, cara, é muito tempo pra você comprar seus quadrinhos com desconto. Tirando ter um cashback também, né? Ah, é. 15% de cashback pra você aproveitar em compras futuras da Comic Boom. Então, 20% de desconto no lançamento, 30% de desconto em pré-venda e comprando pelo site, mais 15% pra usar futuramente. Então, o desconto é o que não falta. Exatamente. E se você for de fora de São Paulo, você comprando aí acima de R$249, você já pega frete grátis pro Brasil inteiro. Ou também tem a opção, né? De comprar pelo site e pedir pra retirar na loja. Pô, R$249, um ômibus já... Dois capaduras já tá tranquilo. Exatamente. Vamos lá, temos aqui algumas reposições e a gente já vai falar de algumas outras coisas da Editora Veneta. Esse daqui é o Adoção. Acabou já rápido. A gente já achou o quarto pedido que a gente faz, tá? Cara, legal. Isso também foi resenhado lá no canal do Universo HQ. Bom quadrinho. É. Outro que tava em pré-venda que chegou é esse aqui. Nossa, aqui ó. A bomba da Pipoca e Nankin. Esse material aqui já ouço falar há alguns anos lá no grupo do Telegram do Universo HQ, que é pra apoiadores. E a Pipoca e Nankin agora trouxe pro Brasil. Tô muito curioso pra ler isso aqui. Parece que é muito bom. E vamos falar... Ó, a Editora Ugra mandou aqui pra gente, aqui ó. O Pato Gigante. Esse daqui é do Gabriel Dantas, né? Isso. Isso, do Gabriel Dantas. Cara, isso é muito legal. Com certeza, se você gosta de quadrinhos e curte algumas páginas, né? O Instagram ou qualquer outra rede social que você esteja inserido aí, ele vai te jogando pras coisas que você gosta sempre dentro da sua bolha, né? Você com certeza já deve ter visto alguma tirinha aqui do Pato Gigante. Isso aqui é um compilado com vários. Então, vale muito a pena. E um destaque pra capa linda aqui, né? Que ela é toda feita de... É, ela parece que é costurado, né? É um bordado. É um bordado, se não me engano, a mãe do Douglas, da Ugra, que fez esse bordado aí. Então, vale muito a pena. Temos aqui alguns outros que, se não me engano, acho que na resenha, segunda-feira, foram recebidos do... Sid Minoche. É, e do Naranjo também, né? Acho que os dois receberam. Piratas do Cangasso, do Al Stéfano, é muito talentoso. Esse aqui é um quadril da Zapata Edições. Isso aí também, né? Nosso amigo Daniel Esteves. E aqui também... Fronteiras. Fronteiras. Olha que capa bonita, cara. Bem legal e eles estão mandando muito bem, cara. Muito bem. Então, vale muito a pena. Vamos falar de alguns quadrinhos aqui. Eu já falei que a gente ia falar da Veneta. Temos aí uma surpresinha aí pra vocês. De alguns quadrinhos autografados também que entraram, né? No nosso... No nosso catálogo aí. Vocês sabem que a gente fez a pré-venda, né? Da MSP autografada do Anjinho Além, né? A gente fez aquele período de pré-venda com dedicatória e tudo mais. Sempre que der, com certeza faremos. E... Mas assim, o Max veio aqui, aproveitou e assinou um monte de coisa. Claro, tá sem a dedicatória, mas eles já estão devidamente autografados. Esse aqui, ó. O Anjinho Além capa dura e o capa broxura. O Max aproveitou também. Outros trabalhos dele. Outros trabalhos dele aqui. The Hype também, autografado. O Juquinha, o Incidente Solitário da Matéria. Muito legal, cara. Muito legal. O Deadpool acha que quebra quatro aparelhos. Juquinha quebra seis aparelhos. E aqui também, ó. Elemento Incomun, que é um quadrinho fantástico também. Sobre ciência também. Sobre ciência, sobre química. Você que nunca entendeu nada de química, você vai entender sem perceber isso aqui, cara. Também tá autografado. E vem com um baralho, né? Material editado pelo Sidney Guzman. É, então tá aqui, ó. E colorizado pelo Cardi Pato, que é a mesma dúvida. É isso. É o mesmo trio, né? Que fez aqui, ó. É, só tem o roteirista. Só tem o roteirista. O roteirista é um enxargo de guerra. No elemento Incomun é um enxargo de guerra. Não é um enxargo de guerra. Exatamente. E vamos falar agora das coisas que chegaram aqui da Veneta. Chegou esse livro aqui, ó. AKQ. Certo? Lançamento. Lançamento, lançamento. Também tá bem pra ver no nosso site. E esse já tá autografado pelo nosso querido Rogério de Campos, que é o autor. Certo? Então tá aqui. A gente aproveitou que o Marcelo Quintanilha deu um pulinho aqui em São Paulo. É, ele veio pra final da CCXP Awards, né? Inclusive ganhou o prêmio de melhor quadrinista. Ganhou, ganhou. Ele fez uma sessão de autógrafos lá na Comics. Mas você, se não pôde ir lá, você tem a oportunidade de pegar por aqui o seu autógrafo. Tá? O pessoal da Veneta me ligou e falou assim, Fábio, você vai querer algumas coisas, vai aproveitar que ele tá aqui e tal. Então a gente pegou aqui, ó. Tudo autografado, ó. Então temos aqui o Inário Nacional. Cara, esse quadrinho, tungstênio, maravilhoso. Se você ainda não leu, aproveite que tá autografado, você já leva autografado o material. Esse daqui super bem requisitado também. Aqui, o talco de vidro, durante anos aí foi um quadrinho, né? Autógrafo gigantesco. É. Exatamente. O cara não sabe brincar. É legal, né? Porque parece que faz parte da... Parece que tá. Né? Eu gosto do traço dele, que ele tem esse pincel mais seco assim. Aí tem aqui, ó. O Todos os Santos também. Isso. Também tá autografado. E esse aqui, material que inclusive ele ganhou o Anguleme por esse trabalho aqui, ó. Escuta a formosa Marcia, ele ganhou o prêmio lá em Anguleme. O principal prêmio de Anguleme por esse trabalho. Então, se vocês... Porra. Não é fraco? Olha isso aqui. Brincadeira, hein? É. Esse tá bem legal, cara. Meu Deus. Então é isso, pessoal. É isso. Não se esqueçam de curtir a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tem o nosso grupo do Zap. Né? Vou deixar aqui a nossa link aqui embaixo pra você. Você abre lá. Você segue a gente em tudo quanto é lugar aí. A gente tá sempre postando as coisas que chegam. Promoções, novidades, besterol. Tudo isso que a gente faz aqui. Pra, obviamente, entrever vocês. A gente gostaria de agradecer a todos aí pelo apoio que vocês têm dado. A Comic Boom é muito importante. Né? E agradecer aqui o saber que... Eu que agradeço, Sábio. Pelo apoio. Participar. E tamo junto aí sempre que... Sempre que tiver por aqui, a gente mostra os lançamentos da Comic Boom. Maravilha. Toda segunda-feira a gente já mostra lá no canal, no vídeo, né? Na live do Universo HQ. Mas estando por aqui também, porque eu venho pegar umas coisas também. Então a gente aproveita e faz a brincadeira. Aí tem segunda-feira lá e sexta-feira aqui. Então, pessoal, é isso aí. Uma ótima sexta-feira pra todos aí. E venham aí na loja, se você quiser. É o Rô Tijuco Preto, número 361, pertinho do metrô Tatuapé. Faz uma visitinha aí pra gente. Igual o Samir veio aí. Hoje eu vim pelo metrô mesmo. Soltando o metrô e vim andando pra cá. É isso aí, pessoal. Então, valeu! Falou!